Eu me perdi na porra da minha mente, eu não sei o que que tá acontecendo com a gente Eu acho que o teu te amo tava tão diferente, porque que relações mudam tão de repente Preciso de um tempo pra re... Fala aí seus variados, já faz o seu nó da gang, bem bolado, viu o cofre trazendo react pesado A clã em gostei, se inscreve, é forte, escuta mais gente, mais like, mais longe o trabalho de sessão E sem demora, já trago pra vocês mais um hit, reala tela morte Então é se inscreve, fortalece, quer ajudar o canal, manter o canal ativo Aqui é a chave pixelado, você pode ajudar o valor que você quiser Aí 10 centavos, 50 centavos, 1 real, 10 real Aí claro, empresário aí, que tem, quer investir 100 mil Neymar quer investir aí 200 mil Prefeito político corrupto, que já roubou bastante dinheiro sobrando aí Quer investir no canal, aqui nos moleques, fique à vontade Chave pixel, que precisa mandar o valor que você quiser aí E agradeço aí ao Rafael Ortiz Xavier, que aí mandou pics pro canal Aê moleque aí, sempre está aí pronunciando aqui os nomes de quem ajuda ao canal A fortalecer ao canal, porque tudo que se investe aqui é retrocedido pra você de novo Com melhorias de vídeos e equipamentos pra trazer react pesado E sem demora, trago o som aí do canal do moleque Belgroud aí, moleque Belgroud aí pra vocês Belgroud, canal Belgroud com arroba pluglip e arroba Belgroud aí Eu pensei demais ontem, remix, produzido por Carlinhos Bora ouvir então o som, eu pensei demais ontem E fala que pensada, porque ontem de madrugada foi insano demais Bora ouvir em 3, 2, 1, corrente brilhando Correlado estralando, o copo cheio e armado Até os dentes traindo react consciente Let's shoot it Eu me perdi na porra da minha mente Eu não sei o que que tá acontecendo com a gente Eu acho que o teu te amo tava tão diferente Porque que relações mudam tão de repente Preciso de um tempo pra recomeçar Eu quero apenas pensar Juro que eu não quero te machucar Quero ficar com você até o final de nossas vidas Eu escolhi você pra seu amor Preciso de um tempo mais Eu juro que eu vou voltar As coisas mudam de repente Até difícil decifrar Essa é minha ilusão Então entenda minha vida Eu tenho muito medo de me machucar Preciso de um tempo mais Juro que eu vou voltar Preciso botar a minha vida no lugar Meu coração quebrado me mata demais Isso mesmo Isso mesmo Preciso de um tempo mais Moleque Não sei se eu sou completo Não sei se eu sou completo ou a mixtape ZD prévias Mas eu saí aqui 5 músicas Ou 5 prévias Moleque Aqui no canal pra vocês Aí Com o Ebclipe Aí E tá demais esse trabalho O beat tá suave A letra suave A voz tá suave A combinação das vozes Insana Demais Moleque Aí O único problema Aí Do trabalho É que acaba Porque é tão bom A vibe Aí Suave A energia Moleque Que acaba Aí Insanamente Parabéns pelo trabalho Continua na pegada E você Não esquece O canal feito Pra ajudar você Quer ajudar o canal Aqui ó Clique em gostei Se inscreve Pra ajudar de outra forma No teu canal Ativo Aqui ó Faça igual Aqui ó O moleque Rafael Ortiz Aí Xavier Aí Ajude o canal Aí Rafael Ortiz Xavier E faça igual Ele Ajuda o canal Aí Tudo que você Manda aqui no canal No Pix É feito o que? Arrecadado Pra ajustir aqui no canal Pra vocês Então aqui A Chave Pix Invista aqui E obrigado Meu amigão Meu brother Aí Rafael Ortiz Aí Tanto pelo trabalho Da tua música Que é insano Que você talentoso Tem de sucesso Aí Só continuar nessa pegada Como por manter E ajudar o canal Aí Mais um Ajudando o canal A se manter o canal Ativo aqui Então Não esquece Se você ajudar o canal Aí Com o valor Não importa o valor Você quer ajudar O teu nome vai ser Aqui Divulgado Além das tuas músicas Do trabalho também Então Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Let's check Tchau Amém.